Eu sei eu ficar e pelo amor de Deus, a palavra é o meu lugar, por tudo o que vivemos, para quem vai me perdoar, para quem vai me perdoar. Eu sei eu ficar e pelo amor de Deus, a palavra é o meu lugar, por tudo o que vivemos, para quem vai me perdoar.